Música Eu fui ali na mina e não tinha ninguém lá, não tinha nada Mas a parte aqui já está pronta para jogar asfalto E ali na frente é só ter um trechinho bem pequeno Acho que não dá 500 metros Que ainda está na terra pura mesmo Que é só para... não demora... Bom, não sei né, porque agora com chuva não deve fazer nada lá não Mas aqui ó, da outra vez que eu filmei Aqui estava tudo de terra Até tive que parar ali na frente Tinha um par e sigo Eu não sei se isso aí é só o bicho que está na terra planária Tinha uma camada fina de asfalto Vou ver que está bom Outra vez eu parei por aqui ó Tava que a terra aí mexida a barreira caiu Caiu mais barreira aí para frente Prontinho para jogar o asfalto E caiu um monte de barreira Ó Ficou metade da pista O negócio é feio Tem que tirar isso tudo aí Para dar uma trabalheira Mas vou mostrar ali na parte onde é a mina O único lugar que está precisando ainda fazer Vamos ver né, aos poucos O que está fazendo aqui Quando eu passei era de terra Ó Aqui começa a área que não foi feita Vamos ver Vamos fazer esse trecho aí Vamos ver o quanto que ele dá Vou parar na mina ali Vamos mostrar a mina Aqui está Aqui está Só esses trechos mesmo que faltam Vamos ver Logo ali na frente acaba Aqui é o outro trecho depois da mina Também Aqui só aquele trecho ali mesmo da mina Que deu 800 metros Está sem nada Sem base nem nada Só na terra O resto ou já está em asfalto Ou está com essa base aí Já está quase pronto Mas eu acho que aquela parte ali pararam mesmo Porque se faz terraplanagem A tarde dá uma tempestade Estraga tudo que fez né Eu acho que é isso Não adianta muito ficar fazendo Não adianta muito ficar fazendo Não adianta muito ficar fazendo Olha que eu fui aqui Tinha umas maquinas aqui É que a esquerda É que eu estou com o tal de pratinha Um dia eu vou lá mostrar esse tal de pratinha No distrito de São Lourenço No distrito de São Lourenço E aqui é o final Onde ainda era de terra A partir daqui Já tinha um asfalto antigo E aqui começa outro trecho que era de terra Já está com uma camada de asfalto 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 Tinha essa camada de asfalto E aqui é o fim do asfalto do asfalto novo Pronto, aqui, mas aqui pra frente o asfalto até gosta de subir, só que tem um asfalto estreito, diferente ali pra trás, e é só.